Coloque as asinhas de fora no dia dos namorados. Linha Anjos da Humanidade, em ouro 18 quilates e aço. Uma verdadeira joia por apenas 16,50 mensais e já vem com a corrente. Sabe como é? Cada pessoa tem um anjo protetor de acordo com a data de nascimento. E eu? Eu, por exemplo, tô sempre... Sem namorada, Henry. Não. Sempre em boa companhia. Anjos da Humanidade Connection, em 6 de 16,50, para proteger quem você gosta.